Rogério na bola, Jorge Wagner voltou, é o Rogério mesmo, partiu, bateu! GOOOOOOOL! Rogério do São Paulo! A torcida do São Paulo em festa no Recife! Vibra Rogério, bate, olha que perfeição! Ela faz a curva e volta na trajetória perfeita para entrar no canto esquerdo para o fundo do gol! Boa bola na esquerda, Aloysio! Olha a ginga do Aloysio! O Juiz vai matar a penalidade máxima para o São Paulo! Quem disse que o Aloysio não sabe pedalar? Nem que ele não tem ginga, não tem habilidade, foi para cima da marcação, foi pênalti, Arnaldo! Foi calçado ali, o pé direito, no pé direito dele! E ele fez aquele estardalhaço todo, olha só, pé direito, aí! Vai para a cobrança de pênalti, Rogério, o São Paulo pode fazer 2 a 0! Pode ser o segundo do São Paulo, o segundo do Rogério! Partiu, pé direito na bola, bateu, pega o goleiro do Sport! E o Sport tenta contra-pacar, Rogério está fora do gol! A defesa do São Paulo estava armada! O Magrado saiu, não, Arnaldo! Se inscrever, pressa em� Meteão! E aí